Música A Comissão de Meio Ambiente da Alerje esteve em Angra dos Reis, na Costa Fluminense, para discutir a situação do saneamento básico do município. O fornecimento de água e tratamento de esgoto da cidade são realizados por uma autarquia municipal. A SAI, Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto, foi criada por lei em 2002. De acordo com moradores da região, o órgão municipal investe menos do que deveria. As estações de tratamento de esgoto estariam funcionando abaixo da capacidade e a água fornecida para a população não estaria passando pelo tratamento adequado. Muitos moradores acabam tendo desinteria, passam mal e não sabem a causa. E a causa certamente está na água, porque ela não é tratada. A gente tem o conhecimento de que apenas dois sextos das etapas que deveriam ser seguidas de padronização do tratamento não estão sendo seguidas. Tanto que o Ministério Público hoje tem duas ações de serviço públicas que foram instauradas, uma em 2022 e uma em 2023, justamente para apurar a qualidade da água, se há esse tratamento adequado. Os números mostram que Angra dos Reis está abaixo da média do estado do Rio em esgoto tratado. Segundo dados do Instituto Áquila, uma consultoria internacional de gestão empresarial, Angra tem apenas 20% dos efluentes tratados. A média do Rio de Janeiro é 38%. Recentemente, a Prefeitura decidiu entregar a autarquia para a iniciativa privada, mas o processo ainda não foi concluído. Com orçamento de R$ 2,4 bilhões, o município investe cerca de R$ 50 milhões anuais em saneamento básico. A gente vê que gradativamente os serviços se tornam mais precários. Depois que a SEDAI entregou o serviço ao município, essa prestação tem sido ainda mais prejudicada. E é frequente a falta d'água dos municípios e a péssima qualidade da entrega. Com relação a saneamento, não é diferente. Enquanto a gente vê outros municípios avançando na área de saneamento, inclusive já na busca do marco legal, que é 33%, em que os municípios devem entregar 99% de água tratada e distribuída, e 90% de esgoto, o município de Angra está muito atrasado com relação a isso. A Comissão de Meio Ambiente da Alerja apurou que Angra dos Reis possui cerca de 30 equipamentos, entre ETEs e estações de tratamento de água, defasadas e operando abaixo da capacidade. O presidente do grupo pretende se reunir com o governo do estado para buscar soluções. O estado tem o dever de auxiliar, apesar de ser coadjuvante da prefeitura nesse caso, que a gente puder ajudar enquanto governo do estado é necessário e a população de Angra merece. Segundo, levar todas essas denúncias ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para as devidas consequências legais para que as pessoas sejam responsabilizadas. Eu acho que, fundamentalmente, quando você traz dano a uma outra pessoa, não é a prefeitura, não é o SAI, não é um órgão, são pessoas causando danos a pessoas e elas têm que ser responsabilizadas no seu respectivo CPF. Legenda Adriana Zanotto